Olá pessoal, meu nome é Anderson Oliveira, sou cofundador da Suformas e o meu objetivo com esse vídeo aqui é explicar um pouco mais sobre as nossas alternativas de embalagens para monoporção. Bom gente, é consenso total no mercado que as porções individuais são uma crescente e são itens obrigatórios em qualquer cardápio hoje. Tanto para aquele consumo para quem mora sozinho, quanto para quem leva um lanchinho para o trabalho ou para a faculdade, é um excelente aliado aí de quem precisa comer na correria do dia a dia. Então ter essa alternativa é muito importante e a gente queria apresentar algumas das nossas opções aqui de embalagens para esse tipo de produto. A gente tem as tulipas, muffins e a bandeja muffins, são itens excelentes aí para receitas de 40 a 50 gramas. Dá para fazer receita salgada, dá para fazer receita doce e é um consumo muito prático para o cliente porque ele acaba não tendo contato primário ali com o alimento por conta da embalagem proteger esse consumo. A gente tem também as quatro pétalas e pinotines, aquelas que são principalmente aí para festas, mas para aqueles docinhos gourmets, aqueles docinhos que são vendidos no meio dos pedientes do trabalho, são também uma ótima pedida. O restante da nossa linha a gente também tem quase todos os nossos produtos alternativas monoporção porque a gente entende essa tendência de consumo e quer apresentar alternativas de embalagens em todos os tipos de receitas. Valeu gente, um abraço! Tchau!